E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos ensinar aqui a fazer a configuração simples aí do balanceador de baterias ou equalizador de baterias É o Tec modelo HT10C A ligação bem simplesinho, nós temos aqui a bateria 1 e a bateria 2 Aqui eu desci os terminaizinhos organizado, independente E aí você vai ligar ela aqui, bem fácil, 24V o banco, vai utilizar apenas um Se fosse o banco em 48V você ia utilizar dois e fazer a conexão aqui de um para o outro Como é que faz essa conexão? O manual vai lhe mostrar bem facinho aí Como é que faz a ligação física quando é um equalizador com um banco de 24V E quando é um banco de 48V com 4 baterias Que você vai utilizar aí Dois equalizadores Aí a gente vai precisar fazer a interligação De um equalizador com o outro Através dos terminais P1 e P2 Como aqui descrito O vídeo não é para isso, para mostrar essa conexão Só mostrando para vocês que é bem simples A conexão de um para o outro, quando vai utilizar em 48V Mas sim a configuração A configuração dele praticamente é para a gente escolher o tipo de banco de baterias utilizado Nesse caso aqui a gente está com a bateria, o tipo de banco U03 Que é a bateria de chumbo ácido E vou mostrar para vocês como é que faz a alteração Olha, veja, na tabelinha do manual ele mostra aqui os principais tipos de banco de baterias B01, lítio, íon, bateria Aí temos a tensão aí de até 8.4V Que não é o caso B2, nós temos aí também um banco de lítio Com tensão aí máxima de 12.6V O B3 que é o que a gente usa aqui Bateria chumbo ácido 14.8V Temos aí também o banco B04 De baterias Life Pool 04 Tensão máxima de 14.04V E lítio de íons Também com tensão máxima de 16.8V No caso a B5 A gente já está aqui com a configuração de chumbo ácido B03 E para modificar Deixa eu mostrar para vocês aqui B03 E para modificar basta segurar o botão 7 aqui Por alguns segundos Quando ele começar a piscar Começou a piscar você pode alterar 2 1 E subindo aqui Tipo 3 4 5 Quiser voltar Aperta nesse outro aqui Down Vou voltar aqui para o 03 Agora ele parou de piscar Eu tenho que segurar o 7 de novo para escolher Porque se demorar um pouquinho ele grava O tipo de banco já Vou descer Up Down Banco 03 Só esperar um pouquinho Até ele parar de Piscar E pronto Já está selecionado aí Banco chumbo ácido Ele está trabalhando no momento Nós temos aí Uma bateria 14.3 14.37 A outra 14.29 E ele dando uma ajustadinha aqui Nele Medindo aí Uma tensãozinha diferente Mas bem próximo E mostrando aqui a setinha Está mandando da bateria 1 Para a bateria 2 A configuração hoje aí do vídeo Só para você configurar O tipo de banco De baterias aí Que você vai utilizar Nosso caso aí O B03 Que é Nossa bateria de chumbo ácido Ligação física aí Bem simples Também como está no manual Terminalzinho aqui B1 Mais No positivo Da primeira bateria B1 Negativo No negativo Da primeira bateria Onde vai fazer o jumper Com o positivo Da segunda O B2 Mais Vai pegar aqui No positivo Da segunda bateria Onde tem o jumper Com o negativo Da primeira E O B-2 Aqui no terminal Negativo Da segunda Bateria Alguns usuários Dizem que Ao fazer Essa configuração Normal Às vezes Não reconhece As duas baterias E o que é que eles fazem Eles pegam Os terminais aqui Dessa junção E Só faz a inversão Esse vem pra cá E esse vem pra cá Já tem alguns vídeos Aí na internet Fazendo essa Inversão aqui Desses terminais Que é a inversão Do B1 Menos Com o B Mais 2 Trocando um pelo outro Ele reconhece Normalmente Até porque Ele vai estar Jampiado Praticamente um curto Aqui Ele fazendo aí Só um trabalho De medida De Um trabalho Indutivo E aí Resolve o problema Mas aqui Ficou 100% Conforme A configuração De fábrica Todas as ligações Aqui eu liguei Conforme O manual Aqui E deu tudo certo Fiz essa ligação Zinha aqui Da forma Que tá aqui No manual E não teve erro Link aí Na descrição Do vídeo Desse balanceador Que é Excelente Fazendo um trabalho Incrível Bem diferente Daquele analógico Beleza? Tchau 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 Tchau